E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, já se inscreve no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. E falta um pouco mais de uma semana pra terminar a promoção de aniversário de dois anos do Aftermath. Na descrição do vídeo vai ter o link pra você poder participar e ganhar um Power Grid de bobeira. E aproveitando a situação, o jogo de hoje, meus queridos, ó. Power Grid, do designer Friedman Freeze, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos. É um jogo de 2 a 6 jogadores, vai levar ali no máximo 120 minutos. E as mecânicas são construção de rotas, leilão e movimento diário. Qual é a pegada do Power Grid? Cada jogador é um empresário que tem que comprar usinas, alimentá-las pra fornecer energia pras cidades onde ele vai construindo casinhas. Então, em todo turno, você vai ter uma fase de leilão onde usinas vão estar disponíveis pra você poder comprar. Depois, tu vai comprar recursos pra poder alimentar essas suas usinas. E depois, vai gastar esses recursos pra conseguir colocar energia elétrica nas cidades onde você tá construindo. E é assim que funciona o esquema de construção de rotas. Você vai espalhando e tem que ter usina o suficiente pra poder alimentar todas as suas casas. Porque você só ganha dinheiro e só vai ganhar o jogo pras casas que você conseguir abastecer. Vamos pro bloco 2 e depois eu volto com as considerações finais. No início do jogo, cada jogador recebe 50 dinheiros, suas casinhas de madeira e coloca uma na ordem do turno e na pontuação de cidades. Cada turno é dividido em 5 fases. A primeira dela é determinar a ordem dos jogadores. No primeiro turno, essa ordem é definida aleatoriamente. Depois, o jogador que tiver mais casas é o primeiro a jogar. A segunda fase é o leilão das usinas, onde cada jogador pode passar e não comprar nenhuma usina ou dar um lance nas usinas de cima do leilão. O valor mínimo do lance é igual ao número que tá no topo da carta. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui do número 4, eu tenho que dar um lance mínimo de 4 dinheiros e esperar se outro jogador da mesa vai dar um lance maior. Caso ninguém cubra o lance, eu pago 4 dinheiros e pego essa usina pra mim. Você só pode comprar uma usina por turno. Na carta de usina, além do valor mínimo, ela informa o custo pra ela poder funcionar e quantas cidades ela atende. Isso é importante porque na fase de burocracia, você vai receber dinheiro por cidades que estejam sendo alimentadas pelas usinas. A terceira fase é comprar recursos. Essa fase é interessante porque ela vai ser resolvida pela ordem inversa. O último jogador começa comprando primeiro. Isso é bacana porque como ele tá em último, ele consegue comprar por um valor mais barato. Até 2 dinheiros, você só consegue comprar carvão. De 3 até 6 dinheiros, você pode comprar carvão e óleo. De 7 dinheiros a 8 dinheiros, você pode comprar carvão, óleo ou lixo pra reciclar. E de 10 pra cima, você só pode comprar urânio. Na minha fase de leilão, eu comprei essa usina de carvão. Pra ela funcionar, ela precisa ter 2 unidades de carvão. Então eu posso chegar aqui, pagar 2 dinheiros e colocar 2 unidades nela. Porém, cada usina, ela pode armazenar até o dobro da quantidade que ela precisa pra funcionar. Nesse caso, eu posso colocar 4 unidades de carvão aqui. Então eu poderia pagar mais 1 dinheiro por essa e mais 2 por essa pra colocar esses 2 marcadores aqui. Você nunca pode colocar mais do que o dobro. A quarta fase é você poder construir cidades no tabuleiro. Na primeira rodada, ninguém tem casa construída. Então você pode escolher qualquer cidade pra construir a sua primeira casa. Como a gente tá na primeira etapa, você vai pagar o menor valor que estiver nas cidades. Então, por exemplo, Denver, na primeira etapa, construir uma casa ali custa 10. Na segunda etapa, custa 15. E na terceira etapa, custa 20. Então, além do dinheiro que eu gastei pra comprar a usina e comprar os recursos, eu ainda vou ter que ter dinheiro pra pagar pra construir as casas que eu queira. Então pra construir uma casa em Denver, eu tenho que pagar 10 dinheiros. Eu pego minha casinha e coloco em Denver. Eu posso construir mais casas, porém, eu tenho que construir sempre ampliando a minha rede. Então se eu comecei em Denver, eu tenho que ir pras cidades que estejam próximas de Denver. Então, por exemplo, se eu quiser construir uma casa em Santa Fé, eu tenho que pagar 10, porque a gente tá na etapa 1 e é no primeiro espaço que eu tenho que colocar, mais 13, que é a distância entre elas. Porém, tem uma outra opção melhor, que é construir em Cheyenne, que não custa nada entre Denver e Cheyenne. Então eu poderia pagar mais 10 dinheiros, pegar uma casa minha e colocar em Cheyenne. Quando os jogadores vão construindo as casas, ele vai automaticamente atualizando o seu track lá. Então se eu tenho duas casas construídas, eu tenho que colocar a minha casinha no 2, porque isso vai definir a ordem do turno na próxima rodada. A quinta e última fase é a fase de burocracia. O que significa isso? Eu vou ver quantas cidades eu consigo alimentar e receber um dinheiro por isso. Então nesse caso eu tenho duas cidades. Pra eu poder alimentar uma cidade com a minha usina, eu tenho que consumir dois de carvão. Então eu vou gastar dois de carvão pra alimentar Denver e mais dois de carvão pra alimentar Cheyenne. Nesse caso eu vou ganhar 33 dinheiros na fase de burocracia. Caso eu tivesse apenas duas unidades de carvão, eu só poderia alimentar uma cidade. Então eu gastaria essas unidades e ganharia somente por uma cidade, que seria 22 dinheiros. O jogo vai seguindo e novas usinas vão aparecer. E conforme você passa de etapa, o custo vai ficando mais caro pra construir nas cidades. Porém, o custo entre as cidades é mantido. No final do jogo, vence quem conseguir alimentar mais cidades. Então não sai espalhando cidades se você não tiver usina pra conseguir alimentar cada uma delas. Qual é a minha dica pra quem vai jogar por Regret pela primeira vez? Muita gente acha que já começa com muito dinheiro, porque as usinas são bem baratinhas no início. Só que amigo, vai devagar. Você não gasta dinheiro só comprando as usinas. Você gasta dinheiro comprando os recursos pra fazer essas usinas funcionarem. Então não sai se empolgando no leilão, porque senão você não vai ter dinheiro pra comprar os recursos, não vai colocar energia elétrica nas cidades e não vai ganhar dinheiro. E uma outra dica que é bem importante também. O jogo é dividido em três etapas. Quando você muda de etapas, a potência das usinas começa a melhorar. Elas ficam mais caras, porém funcionam com menos recursos. Então pode ser bacana, no final de cada etapa, você pular a fase de compra de usinas pra guardar dinheiro e poder comprar uma usina melhor quando mudar de etapa. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.9. Ou seja, ele tá na portinha pra virar um top 10. Pra mim, Power Grid é um dos melhores jogos econômicos que tem no mercado. Em cada rodada, você vai ter que ficar esperto na conta que você vai ter que fazer pra saber se uma usina vale a pena, não só pelo valor dela, mas pelos recursos que ela consome. Porque o valor do recurso pode alterar a cada rodada no mercado. Isso deixa o jogo bem desafiador. Eu já ouvi história que tem gente que joga Power Grid usando Excel. Na boa, isso pra mim é roubar. Porque o que define um vencedor no Power Grid é o cara que conseguiu usar o dinheiro da melhor forma possível. Às vezes você quer muito uma usina, mas durante o leilão o preço dela vai sendo inflacionado, pula fora. Depois você vai comprar uma outra usina. E é essa administração do dinheiro que vai fazer o vencedor no final. Pra mim, Power Grid é um jogo formador de caráter. Todo mundo que tá nesse mundinho de jogos de tabuleiro, tem que pelo menos jogar uma partida de Power Grid. Nem que seja pra falar que não gostou. O que eu acho muito difícil. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece que tá terminando a promoção de dois anos do Aftermath, onde você pode levar um Power Grid lacrado pra casa. Na descrição do vídeo vai tá o link pra ação promocional lá no Ludopedia pra você poder participar. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado caso você não tenha assistido. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho